Zenfone 5Z, 5 prós e contras em relação aos concorrentes O Zenfone 5Z é o top de linha da ASUS para 2018 e chegou ao Brasil como um dos menores preços de lançamento no mercado de smartphones de ponta disponíveis oficialmente por aqui. Ele vem com muita coisa em comum com o modelo intermediário da marca, mas tem um hardware bem poderoso. Se você está querendo saber se isso é o suficiente para ele se igualar aos rivais no segmento mais avançado, então vem com a gente para saber os principais pontos negativos e positivos do aparelho. E quem quiser pode encontrar links com os melhores preços para o Zenfone 5Z e para instalar o plugin do Tecmundo Descontos para o Chrome. Tudo aí embaixo no comentário fixado. Contra 1. Bateria com duração aquém do desejado. O Zenfone 5Z vem com a mesma bateria de 3.300 mAh do Zenfone 5, mas o hardware mais poderoso do top de linha acaba exigindo mais força do que no caso do intermediário. Aí fica bem difícil conseguir passar o dia inteiro sem ligar o aparelho na tomada se você não moderar um bocado a jogatina e ativar o modo de economia de energia no fim do dia. Contra 2. Lente wide continua ruim no escuro. Além do sensor fotográfico principal, a traseira do 5Z também vem com um segundo sensor acompanhado por uma lente wide. Assim como no caso do Zenfone 5, ela continua apresentando aqui distorções nos cantos das imagens, mas a qualidade das fotos diurnas é sim melhor no top de linha. O problema é que o mesmo não pode ser dito sobre as capturas noturnas com a lente de ângulo aberto, que continuam apresentando resultados bem fracos. Contra 3. Selfies noturnas exigem cuidados. Em geral, a câmera frontal do Zenfone 5Z consegue fazer um bom trabalho na hora das selfies no escuro, entregando imagens claras e que quebram um bom galho, especialmente se você usar a tela como flash. Mesmo assim, a quantidade de detalhes exibidos nas cenas noturnas é menor do que nas fotos diurnas, os ruídos são visíveis e você precisa tomar um bocado de cuidado para acabar não perdendo foco sem querer. Contra 4. Efeito de profundidade exagerado nas selfies. Outro problema na câmera frontal fica no efeito de profundidade, que continua aplicando um desfoque exagerado demais no fundo, deixando o resultado com uma carinha artificial, mesmo quando o recorte do rosto sai direitinho. Para conseguir controlar melhor o efeito bokeh no 5Z, melhor depender mesmo das câmeras traseiras. Contra 5. Sem resistência à água. Infelizmente, a ASUS decidiu que não valia a pena investir para tornar o Zenfone 5Z realmente resistente à água, já que isso forçaria a aumentar o preço final do produto. O resultado é que o smartphone até consegue resistir sem problemas se tomar uma chuvinha ou outra, mas a fabricante não dá garantias caso ele se mole para valer, coisa que a maioria dos rivais de ponta já oferece. Pro 1. Ótimo preço inicial. O Zenfone 5Z foi o único smartphone top de linha de 2018 a ser lançado no mercado brasileiro com um preço abaixo dos R$ 3.000 em sua configuração mais básica. De lá para cá, rivais que chegaram há mais tempo já começaram a receber promoções, mas custando a partir de R$ 2.550 à vista em varejistas com sua configuração de 4GB de RAM e 64GB de armazenamento, o celular de ponta da ASUS ainda é um dos aparelhos mais baratos entre os que oferecem o Snapdragon 845. Pro 2. Desempenho de sobra. Já que falamos no chip da Qualcomm, vale ressaltar que a ASUS também trouxe para o Brasil opções do 5Z com 6 ou 8GB de RAM e com 128 ou 256GB de armazenamento. Seja lá qual das três você escolher, vai ter poder o suficiente para rodar de tudo sem problemas e sem travamentos ou engasmas. Num primeiro momento, a memória RAM esta provavelmente só vai ajudar os modelos mais caros a manter os aplicativos abertos em plano de fundo por um pouco mais de tempo. Além disso, ela faz um pouco de diferença para manter o desempenho fluido depois de alguns meses ou anos de uso. Pro 3. Carregamento bem rápido. Se a bateria não é lá muito notável, a ASUS compensou isso incluindo um carregador excelente no top de linha. Com ele, o celular consegue ir de 0 a 94% de bateria em só uma hora, completando 100% em um total de 1 hora e 15 minutos, o que é um dos menores tempos de recarga entre os aparelhos que nós já testamos por aqui. Pro 4. Câmeras ótimas em geral. Tirando os problemas que eu falei mais no começo do vídeo, o Zenfone 5Z consegue fazer ótimas fotos usando os mesmos sensores do celular intermediário. Com o processador de imagens melhorado do Snapdragon 845, o top de linha da ASUS produz imagens ótimas tanto de dia quanto de noite, com bastante definição e cores muito boas. A inteligência artificial da ASUS ajuda a conseguir resultados mais ricos sem gerar qualquer atraso nos cliques, e a lente wide não tem os mesmos problemas de distorção de cores que nós vimos no intermediário. Pro 5. Proteção já na caixa. Celulares de vidro são bonitos e modernos, mas não dá pra negar que por mais que eles contem com a proteção do Gorilla Glass, deixar um deles cair provavelmente vai resultar em danos visíveis. E no caso do Zenfone 5Z, isso não é diferente. Sabendo disso, a ASUS incluiu um case protetor transparente já na caixa do aparelho, o que é ótimo pros desastrados de plantão. Mas e aí, o que você achou dos prós e contras do Zenfone 5Z? Lembrando sempre que isso aqui é só um resumo desses pontos, então se você quiser saber mais detalhes sobre o celular, dá uma olhada na nossa análise completa que já tá no ar aqui no canal e lá no site do Tecmundo. Quem tá querendo comprar um, pode olhar o comentário fixado pra encontrar links com os melhores preços atuais, e aí já instalar o plugin do Tecmundo Descontos pro Google Chrome também. Se você já deixou o seu like no vídeo, a gente agradece a gentileza, e se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita pra fazer isso e clicar no sininho pra ficar sempre por dentro das novidades mais tecnológicas do mundo. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima!